Bateu aquela vontade de comer aquele doce? Não, muita gente nesse período de quarentena está tendo essas vontades súbitas, não é? De comer um doce bem gostoso, bem feito e nem sempre a gente tem tempo e nem saco de ir para a cozinha, não é? É só ligar para o delivery da Sodiê. A Sodiê, que é referência quando se fala em doces no Brasil inteiro, são mais de 300 lojas no Brasil, uma loja em Orlando e uma história linda por trás da marca, uma história maravilhosa por trás da marca. A Sodiê sempre procura fazer doces com produtos incríveis da Nestlé. É isso aí, a Sodiê só usa produtos Nestlé, quem cozinha sabe o quanto a Nestlé é maravilhosa e além dos doces, a Sodiê também tem salgadinhos, quiches para entregar na sua casa. Então ficou com vontade? Liga para o delivery da Sodiê aqui em Porto Alegre, na Oto Niemeyer, que em seguidinha eles entregam na sua casa.